Boa tarde, todos me ouvem? Então a gente está se encontrando aqui para mais um Tiaços, muito obrigada pela presença tão entusiasmada de vocês e frequente. Hoje a gente vai ter a imensa alegria de receber o David Henderson. David Henderson é Ph.D., conferencista do Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos da Universidade de Essex. Ele é membro da Associação Jungiana da Inglaterra e trabalha como terapeuta em Londres há 37 anos. Ele morou em Angola, no Congo e nos Estados Unidos. O título da palestra dele hoje é Amplificações Deleuzianas da Psicologia Analítica. A palavra é sua. David, muito obrigada pela tua presença. Uma grande cobra branca está aguardando a entrada de um restaurante que eu quero entrar. O formato da sua cabeça e sua pose se assemelham aos da cobra. O corpo ereto, a cobra está olhando diretamente para mim. Está muito zangada, mas não é venenosa. Uma imagem de uma árvore agora. As cobras estão penduradas em seus galhos como frutas. Essa aqui é a continuação por estar no tempo da imagem arquetípica. Porque todas essas imagens têm muita história, têm muita energia, tem muita ressonância simbólica e assim por diante. Agora, por exemplo, algo sobre as cobras que realmente me impressionaram é que ela disse que a cobra estava zangada, era zangada, mas não venenosa. Então, isto é, alguém que realmente tinha muito mais medo da raiva, que a raiva pudesse ser de alguma forma venenosa e perigosa. Mas a cobra não a mataria. E depois, nós chegamos a uma espécie de transição a partir de mercúrio, as cobras, quer dizer, todas essas erupções. Mas, muito rapidamente, estudo colocou essa pessoa numa determinada quadro mental, atitude mental. Mas, rapidamente, o consciente focou numa espécie de transição para a identidade do sujeito histórico, isto é, dentro do tempo do sujeito histórico. A pessoa realmente ficou muito ocupada e começou a organizar a própria vida. Então, havia coisas que estavam ali fora do lugar na vida dessa pessoa por mais de dez anos, algo insustentável, um grande sofrimento. E em alguns meses, tudo de certa forma se resolveu. Então, do estado de estar há anos, nada acontece. E em poucos meses, tudo foi, de certa forma, colocado no lugar. E a pessoa havia reorganizado a vida e estava vivendo um tipo de vida diferente. Vivendo com um senso diferente de quem ela era. Então, esse é o aspecto que eu chamaria de sujeito histórico. Isto é, assumindo responsabilidade de si como um sujeito histórico, e compreendendo o seu lugar na história. Então, houve alguns sonhos em torno desse período que expressa essa transição. Meu ex-namorado me apresenta a sua nova namorada. Ela parece legal, mas eu digo algo frio para ela. Em seguida, peço desculpas ao meu ex, dizendo que estou saindo e indo embora, porque me sinto muito amarga para ficar. Eu e outras pessoas devemos pegar uma balsa. Tem uma hora para fazer as malas antes do nosso carro partir. Nós precisamos sair ao meio-dia. Bom, se não tiver problemas de trânsito, teremos cinco horas para chegar à balsa. Eu estou estressada. Não sei se poderei estar pronta em tão pouco tempo. Tento pensar e me organizar. Mas sou constantemente interrompida por pessoas que querem algo de mim e não sabem que eu estou indo embora. Eu preciso ir. Eu estou com pressa. Antes de sair, eu devo encontrar um caderno amarelo e devolvê-lo a um dos meus clientes. Ela está procurando. Não sabe que fui eu quem pegou. Eu estou encarregada de um próximo evento escolar. Estou sozinha em uma sala de aula, sem conseguir organizar uma reunião para discutir a celebração que farão. Pessoas manifestarem interesse pelo evento. Crianças fizeram desenhos querendo participar. Tudo está à disposição para a ocasião. Mas eu não sei como fazer tudo acontecer. Como juntar tudo. Então, essa é a transição para os problemas de um sujeito histórico. Como organizar, como fazer acontecer, como ter uma vida no mundo. Então, a posição de ser extremamente passiva. Isto é, uma pessoa que costumava apenas sentar durante horas, encarando o espaço, olhando, sem fazer as coisas que eram exigidas pela situação. A pessoa agora estava cheia de planos e como o sonho disse. Isto é, quer fazer as coisas acontecerem, mas ainda não sabendo como fazer. Então, isso foi um tipo de... É, de questão existencial desse momento da vida dela. Muito bem. Houve um outro sonho que eu gostaria de mencionar. Que é um sonho muito mais recente. Que a pessoa chama de sonho da Fênix Azul. Eu estou me mudando para um apartamento que pertence ao meu irmão. É temporário e tem a ver com a situação da Covid-19. É, eu preciso compartilhar quanta pessoa, acho que é uma mulher. O que parecia ser um pequeno apartamento, se tornou muito maior, enquanto eu olhava em torno. Pensando ali no lugar, eu fiquei impressionada com o quanto que ele tinha de espaço. Nós tínhamos todos esses móveis antigos e precisava de pintura, mas o espaço tinha muito potencial. Eu investiguei a cozinha e pensei como seria. E parecia muito com os móveis que tinha na casa dos meus pais. Depois eu fui para o quarto. Era verão e eu sentia calor. Então, eu abri a janela e fui para a varanda. Sentei lá um pouco e olhei para a direita. Ali, no mesmo nível, provavelmente, na varanda do vizinho, eu vejo três diferentes tipos de pássaros. Eles parecem extraordinários. Muito diferentes dos pássaros que eu tinha visto antes. Um deles me lembra de algo, talvez, um beijo, o mais impressionante, é muito maior do que os outros dois. É extraordinariamente bonito, com muitas penas de um azul profundo. Que visão maravilhosa. Acho que em algum ponto ele olha para mim, ele tem uma expressão impressionante, talvez, todos os pássaros tenham. Olhando para os pássaros, eu quase caí da varanda. Eu me segurei e voltei para dentro da casa. Refletindo sobre o meu sonho de Miami, ocorreu que o pássaro azul era uma fênix. Mas, eu também estava pensando se estivesse, de alguma forma, relacionado com o meu Mercúrio. Esse é um sonho bem mais recente e eu achei muito interessante. Porque, isto é, estar localizado naquele tempo do sujeito histórico, isto é, de um apartamento. Isto é, ela está descobrindo aquele espaço, vê que tem bastante espaço, quer dizer, tem coisas positivas em ser um sujeito histórico. Mas, depois, logo quando ela sai, ela vê esses pássaros maravilhosos. Então, ela parece estar em contato com ambos estados, isto é, os negócios do dia a dia, ter uma casa. E, também, essa maravilha de ter uma fênix vivendo ali do lado, como vizinho. Isto é, nós podemos ver que tem a presença de ambas essas dimensões, mas ela tem cuidado para não cair da varanda. Então, ela assegura que está bem segura, porque talvez ela possa ser levada por esses pássaros maravilhosos. Então, Deleuze falou algumas coisas, escreveu algumas coisas, que fala um pouco dessa transição. Então, isto é, a transição da imagem arquetípica para aquele tipo de tempo, para o tempo do sujeito histórico. Então, a pessoa que sai do que foi pensado antes, quer dizer, uma vez que se aventura fora do que é familiar e reconfortante, uma vez que tem que inventar novos conceitos para terras desconhecidas, então métodos e sistemas morais que se quebram, e o pensamento que se torna um ato perigoso, uma violência, a primeira vítima é você mesmo. Então, pensar é sempre experimentar e experimentar. E o que vivenciamos, experimentamos é o que está surgindo, o que é novo, o que está tomando forma. Então, para mim, isso se relaciona com essa transição para o sujeito histórico. O sujeito histórico está num lugar ainda muito precário, é um lugar perigoso ser um sujeito histórico. É muito difícil manter o equilíbrio, é fácil voltar para o mundo das imagens arquetípicas, isto é, ser levado por elas, ser levado para algum tipo de absurdo político, ou algum tipo de ideias religiosas inflacionadas. Isto é realmente difícil manter o estado de ser esse sujeito histórico peculiar. Isso é muito difícil. Então, eu acho que o que o Jung está dizendo aqui tem alguma ressonância com o que nós estamos falando. Quer dizer, a imaginácio, como os alquimistas entendiam, é na verdade uma chave que abre a porta para o segredo do opus. O lugar ou meio de realização não é nem mente nem matéria, mas aquele reino intermediário de realidade sutil que pode ser adequadamente expresso apenas pelo símbolo. O símbolo não é abstrato nem concreto, nem racional, nem irracional, nem real, nem real. Então, eu diria que o sujeito histórico é um tipo de expressão simbólica e que cada um de nós é um tipo de símbolo. Cada um de nós expressa algo que não pode ser expressado de outra forma, exceto por nossa própria natureza peculiar, nosso ser peculiar. E a conexão aqui com o imaginácio é muito interessante. Isto é, ser um sujeito histórico é um ato de imaginação. Você precisa... Sua imaginação precisa ser capaz de engajar com as circunstâncias históricas do mundo e de si mesmo. E encontrar uma perspectiva, um lugar de onde viver. Isto é, não tem todos os confortos que vemos em ser muito dependente da imagem arquetípica ou do arquétipo. Então, como Jung falou, do último andar da sua casa, isto é, você só pode chegar mais tarde na sua vida nesse lugar. Ter esse equilíbrio, ter esse refinamento da mente e da imaginação. Então, eu estava pensando aqui em continuar e falar sobre um outro problema, mas talvez... Talvez... Pergunta ou se a gente faz alguma discussão ou comentário antes que eu passe para algum outro assunto. Um debate no final da exposição, acho que se você tiver mais coisa para falar, você pode falar, depois a gente encerra com o debate. O que você acha? Se você está feliz para me continuar, eu posso. Então, o que eu estou falando agora é o problema de tempo, mas eu gostaria de falar agora agora sobre um outro problema, que é relacionado com, em uma maneira de acontecer com o desconhecido com o inconsciente e a individuação. Então, Deleuze tem uma ideia que ele chama a body sem órgãos. Sem órgãos, ele diz que, a sua ideia é que um organismo é definido, determinado por algo exterior. Então, ele está interessado em um tipo diferente de corpo que não seja definido, limitado por definições externas, isto é, parâmetros externos, e ele chama isso de corpo sem órgãos. Então, Lend descreve o corpo sem órgãos. O que eu gostaria de fazer é sugerir aqui a ideia de Guatari, do corpo sem órgãos, é um modo de pensar no inconsciente coletivo. Então, Lend diz que o inconsciente não é uma unidade aspiracional, mas um enxame operativo, uma população de singularidades pré-individuais e pré-pessoais. Uma multiplicidade pura, dispersa e anárquica, sem unidade ou totalidade. Essa ausência de relações primordiais ou privilegiadas é o corpo sem órgãos. A organização social bloqueia o corpo sem órgãos, substituindo um sócio territorial despótico, capitalista, como princípio aparente de produção, separando o desejo do que ele pode fazer. Então, é que o desejo é, o desafio é ter uma visão do inconsciente da psicologia analítica como sendo muito organizado, muito determinado. A visão de um todo, que de alguma forma é um todo, e depois nós apenas vemos onde as coisas se encaixam e está tudo bem. Mas o que eu gosto desse aqui é porque está enfatizando, de certa forma caótica, quando ele fala da multiplicidade anárquica do inconsciente. Isto é, as coisas estão acontecendo. Então, beleza, está mais interessado em como é que as coisas novas são criadas, do que em como que as coisas se encaixam. Isto é, ele está interessado em novos estados da consciência, em novas formas da sociedade e, de alguma forma, como que nós podemos pensar nesse momento como algo com novas aparições. Isto é, ele está interessado em que quando algo novo acontece, nós não sabemos de onde veio. Simplesmente aparece. E nós não podemos dizer de onde veio. Então, isso é muito parecido com o que o Winnicott fala do gesto espontâneo. Então, eu acho que Jung, junto com esses pensadores, ele diz que quando alguém me fala um sonho, eu não tenho ideia do que ele significa. Quer dizer, eu não posso fazer a análise do sonho a priori. Então, como terapeuta, nós precisamos nos orientar para sermos, estarmos nessa forma genuína do não saber. A forma genuína da receptividade. Então, isso aqui é a Deleuze Guattari, onde a psicanálise diz, pare, encontre-se novamente, nós devemos dizer, em vez disso, vamos ainda mais longe, ainda não encontramos o nosso corpo sem órgãos. Ainda não nos desmantelamos o bastante, o nosso eu, substitua o esquecimento pela anamnésia, a experimentação pela interpretação, encontre seu corpo sem órgãos, descubra como fazer isso. É uma questão de vida ou morte, juventude e velhice, tristeza e alegria. É onde tudo se desenrola. Então, eu penso nisso em relação ao confronto de Jung com o inconsciente. Que Jung teve que passar por um processo de permitir que as coisas acontecessem. Então, ele diz, nós precisamos permitir que as coisas aconteçam no inconsciente. E ele diz, nós, ouvindo a Eka, nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Então, isso é muito parecido com o que Deleuze e Guattari estão falando. Isto é, não se segurar nas nossas fronteiras, nas nossas limites. Isto é, nós precisamos nos deixar afetar e sermos movidos pelas coisas que nós não entendemos. Então, ele fala isso aqui em outro lugar. Então, o que significa desarticular para deixar de ser um organismo? Como que nós podemos transmitir o quanto é fácil e até que ponto nós o fazemos todos os dias? E como é preciso ter cautela? A arte das dosagens. Já que a overdose é um perigo. Você não faz isso com uma marreta. Você usa uma lima muito fina. Você inventa autodestruições que não tem nada a ver com a pulsão de morte. Desmantelar o organismo nunca significou matar-se. Mas antes, abrir o corpo a conexões que pressupõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, níveis e limiares, passagens e distribuição de intensidades, territórios e desterritorializações, medidos como o ofício de um agrimensor. E como podemos nos desvencilhar dos pontos de subjetivação que nos protegem, nos prendem a uma realidade dominante. Essa é parte de toda essa discussão sobre o corpo sem órgãos. que permite algum tipo de modo anárquico, desorganizado de ser, sentir, isto é, tomar uma atitude ou assumir isso. Isto é, o organismo desmantelado não significa se matar. Então, nessa discussão, nós possamos pensar em como é que se tentou fazer isso, os viciados tentam fazer isso através das drogas. Não é isso que ele quer dizer. Porque as drogas, o vício em drogas é um tipo de suicídio. Se desmantelar é realmente, de certa forma, em algum grau, é o que acontece na análise. Isto é, as estruturas complexas que nós trazemos para a análise, aos poucos, elas vão sendo, de certa forma, relaxadas, trazendo, então, novas formas de comunicação. Isto é parte do que Deleuze e Guattari apontaram com este conceito. Então, agora, só para começar a concluir a minha apresentação, isto é, o devir é uma ideia fundamental no pensamento de Deleuze. Ele diz que o devir é um risoma, não uma árvore classificatória ou genealógica. Certamente, o devir não é imitar ou se identificar com algo, nem é regredir ou progredir. Não é corresponder ou estabelecer relações correspondentes. Não é produzir ou produzir uma filiação ou por filiação. Devir é um verbo com consistência própria, não se reduz e nem leva de volta à aparição, ao ser, igualando-se, ou produzindo. Então, o devir, ele diz que nós precisamos de nos tornar outro. Então, tem a ver com se tornar algo diferente do que nós temos sido. Então, ecoa com a diferenciação. Nós precisamos tornar diferente de nós mesmos para entrar no processo de individuação. Isto é, pegar as pequenas oportunidades para reconhecer como que nós somos diferentes, ou podemos ser diferentes de nós mesmas. Também pensamos isso em relação ao outro e ao inconsciente, mas acontece em várias fases do ser. Em relação ao modo como você pensa, em relação ao modo como você sente, você, de certa forma, reconhece que você é outro, diferente daquele que você pensava ser. Então, o sujeito em processo, ou seja, o devir, é sempre colocado entre duas multiplicidades, mas um termo não se torna o outro. O devir é algo entre os dois, esse algo chamado por Deleuze, de puro afeto. Portanto, devir não significa se tornar o outro, mas ir tornando-se o outro. O não lugar no meio, que atua como uma lacuna, ou diferenciador, introduzindo um elemento de descontinuidade no processo contínuo de devir, permitindo que a diferença intervenha ativamente. Então, esse aqui é Deleuze, ele quer que a diferença atue no ser, intervenha no ser. Isso ecoa com um dos problemas que eu apresentei no início da transferência, quando o Freud disse que você dá à pessoa a oportunidade de associar livremente, e depois eles mudam o assunto, ou eles ficam em silêncio, alguma coisa acontece para interromper o fluxo do ser. E aí vai dizer aí que você vai encontrar a transferência. Então, aqui, parece estar apontando para algo que intervém ativamente. Existe algum tipo de energia ou de perspectiva, algo que interrompe esse tipo de noção perfeita, de individuação, ou de todo, ou até mesmo de psique. Isso me parece que é muito importante, porque isso tem a ver com estar vivo. Deleuze fala de estar vivo. Como que nós podemos entender o que é estar vivo? Isso é estar vivo, é estar vivo para essas diferenças. Então, não é, não diz respeito apenas a encontrar ou construir algum tipo de solução que parece que vai nos fazer sentir seguros, ou que a gente se adapte a um esquema maior. Então, Deleuze está interessado em como que nós pensamos ou permitimos que esse momento vivente, enquanto nós estamos ali naquele momento onde nós identificamos a diferença, isto é, a diferença como um ato de intervenção. Então, eu acho que isso já é um problema bastante bom para a psicologia analítica, isto é, como que nós podemos colocar nosso foco em estar vivo, em vez de estar todo, completo. É diferente estar vivo ou estar completo. É mais importante saber que experienciar essas diferenças e essa descontinuidade, essas interrupções e saber como, do que é saber como que tudo isso se encaixa de alguma forma juntos. Eu acho que é isso. É tão difícil e tão árido de se ler, na minha opinião. A gente costuma emendar isso no debate, mas fica à vontade se você quiser alguns minutinhos de intervalo para a gente prosseguir. Fica a seu critério. Pode continuar, Lu. Então, a gente começa aqui o debate, a gente faz como sempre a gente faz, o nome no chat, eu vou chamar o nome e aí vocês fazem as perguntas, tá bom? Eu fiquei com uma curiosidade, David, vou começar com essa minha curiosidade. Quando você falou dos sonhos do seu paciente, eu fiquei pensando no tema da amplificação dos sonhos. Fiquei imaginando se você usa isso, se você se utiliza dessa ferramenta na tua prática. Porque ele teve sonhos muito simbólicos, né? Falar de cobra, de peixe. Eu rapidamente pensei no Ion, né? Que traz muito desses símbolos. Eu tô num estudo aí mais profundo do Ion atualmente. Eu tô estudando os símbolos do Ion, e quando você ouviu os sonhos, você disse que você era muito feliz porque algo estava acontecendo. Eu pensei que, claro, você fez suas conexões. E eu gostaria de saber, você usa a amplificação dos sonhos? Porque, claro, ele opõe o que o Hillman trouxe, o stick-to-to-the-image. Então, o stick-to-the-image, não significa, claro, que não leva a amplificação. Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, sobre esses dois conceitos, em sua prática. Bem, eu senti que, neste caso, o que foi importante foi a energia. Sim, que seria de serviço para aquela pessoa. Seria pelo meu próprio interesse. Mas, acho que Jung disse que é a pessoa, né, que tem essa... O que é que essa pessoa precisa que eu fale para ela. Para que eu possa, então, se responder, se expor a mudança de energia na sua vida, na sua psique. Em vez de me deixar levar demais, ou cobras é isso, peixe é aquilo, vamos amplificar essas imagens. E assim vai. Então, o que a pessoa precisava era de mudanças na própria vida. Precisava sair da vida que ela estava e conseguir uma nova vida. E era isso que ela precisava. Ela não precisava, por exemplo, passar muito tempo falando sobre essas imagens ou amplificando isso. Isso é uma coisa muito interessante. E talvez até necessária que eu faça, quem sabe. Eu acho que é importante... Quando a pessoa diz que a mulher, o Winnicott diz que a mulher responde com esse gesto espontâneo, nós podemos dizer que os sonhos são gestos espontâneos dessa pessoa. Eu, na verdade, respondi a eles, mas eu não respondi a eles no sentido de vamos olhar para o conteúdo dos sonhos. Não, eu não foquei no conteúdo dos sonhos. Na verdade, é claro que nós tínhamos a questão do peixe, mercúrio, claro que eu mencionei. Na sessão também. Mas eu achei que o mais importante era que o sistema da pessoa estava sendo energizado, mobilizado e começando a ter um foco. Isto é, para ir, sair para a vida. Então, eu concordo que tem muitas coisas interessantes nos sonhos que você pode usar, pegar, etc. Mas eu realmente não achei que fosse o que ela estava interessada. Isto é, não estava realmente... Talvez, se nós voltássemos a esse período, talvez eu fizesse de modo diferente. Talvez. Mas o que você pode ver é que os sonhos mudaram muito. A pessoa não estava mais nos sonhos de imagens arquetípicas. Os sonhos eram mais as coisas do dia a dia. E eu achei que isso era muito bom para essa pessoa, estar na vida do dia a dia. Estar ali, reconstruindo uma vida para si mesma. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que tem espaço para diferentes modos de atuação. O Marcos tem perguntas para fazer? Microfone, Marcos. Olá, David. Obrigado pela sua fala. Muito instigante, muito provocadora. Eu tenho duas questões, vou fazer uma primeiro. Ao longo do debate, eu vou fazer outra. Eu estava lendo esse livro, da qual você é editor, e que você escreveu um texto, e você traz uma ideia muito interessante, que é a ideia da totalidade não como um princípio, mas a totalidade como um efeito. A produção de um efeito. E você associando a ideia de totalidade com a individuação, você fala de uma possibilidade de comunicação entre os elementos da psique, sem subordiná-los a um princípio de identidade. Essa ideia, dessa comunicação, sem estar subordinada a um princípio de identidade, é o que a gente poderia chamar do corpo sem órgãos? Equivaleria a essa ideia? E nesse sentido, a individuação poderia ser pensada como uma ética da criação de um corpo sem órgãos? Uma comunicação entre os elementos para fora de um princípio de identidade que os regule? Sim, mas acho que no capítulo tem um pouco sobre... algo sobre Charles Dickens, que descreve esse homem que está morrendo, ele diz, esse homem está morrendo, e tem todas aquelas pessoas ali, em torno, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, o homem, ele mesmo, ninguém gostava dele, mas enquanto o homem ali morrendo, todos ficavam fascinados. Em outras palavras, a vida é fascinante. Estar vivo, mesmo que a pessoa seja uma pessoa terrível, é uma coisa fascinante, é um evento fascinante. Então, eu acho que a individuação precisa ser um tipo de dialética entre a consciência do ego, um ego em particular, e esse tipo de inconsciente coletivo, um corpo sem órgãos. bom, isso é muito difícil de conceitualizar, mas algo... um processo coletivo coletivo, um processo coletivo coletivo, um processo coletivo 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 coletivo, eu acho que, entre o ego e o inconsciente coletivo 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 coletivo, ou o ego e a infinitude, seja o que for. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, ou se, na verdade, trata dela. Se você quiser continuar o seu raciocínio, talvez eu possa ser mais preciso na minha resposta. Eu estava pensando exatamente a partir do que você havia escrito, de que essa comunicação entre as várias dimensões da psique, do ego, com várias partes da psique, ou do inconsciente, mas sem que elas estejam dominadas por um princípio único de identidade, se isso poderia se equivaler à ideia do corpo sem órgãos. Eu acho que sim. Eu acho que o princípio da identidade é inevitável. Então, eu acho que todos nós temos um princípio de identidade nas nossas mentes, mesmo que nós dizemos a nós mesmos que não devemos ter. Então, eu acho que qualquer princípio de identidade que a gente tenha, está sempre dentro desse contexto, desse mainstream, dessa terra, e desse território anárquico que nós estamos falando. Um dia, eu gostaria de escrever um artigo sobre... As pessoas falam sobre a arque, isto é, a origem, o original, mas eu gostaria de escrever sobre o anárque, o anárque, que é isso que me interessa. Isto é, que não tem uma origem, que não tem um princípio. Obrigado, David. Já fez as duas? Tá. Então, a próxima pergunta é da Patrícia da Mata, e depois o Maurício Santos. Oi, vocês me ouvem? David, eu já gostei muito quando você começou se apresentando como, a partir desse olhar do psicoterapeuta, que eu acho que eu me identifico com isso. Eu gosto muito de estudar Deleuze, mas eu não consigo ainda, eu estou tentando trazer diálogos com o Jung, e muitas vezes fico com medo, assim, que eu acho que tem alguns limites, principalmente quando a gente recebe as críticas que eles fazem à psicanálise, né, já, desde o antiédipo, e que eu acho que muitas vezes a gente pode recair as coisas, as questões que eles criticam, né, do ponto de vista da psicologia, e até por isso que eles propõem a esquizoanálise, né, como uma outra forma de lidar com o desejo, enfim, com o inconsciente. E eu gosto dessa ideia do inconsciente maquímico, que é esse inconsciente que produz, e às vezes eu sentia que era uma noção que ia na contramão dessa noção junguiana, que é o inconsciente que busca, né, na profundidade, no passado, nos arquétipos, e você fez uma conexão que pra mim foi até de grande alívio, assim, de dar uma nova abertura. Então, eu já gostei muito desse. esse primeiro ponto, e uma coisa interessante, é que eu gostei do abecedário do Deleuze, como junguiana, um trecho que me deixa muito contente é justamente quando ele está falando a letra D, de desejo, de devir, ou desejo, ele está falando de desejo no contexto, e quando ele vai falar do Freud, ele fala justamente da relação do Freud com o Jung, e ele fala assim, o Freud, o Jung estava falando pro Freud que eram vários ossos naquele sonho dele, e o Freud tem, tem Mavin querer afirmar que era um osso, que era o osso, e relacionar com a questão do falo, né, e eu acho que ali ele faz uma referência a Jung também, que dá pra gente pincelar, e trazer pra debate, e recentemente eu descobri o conceito de individuação mesmo, essa palavra individuação, no Deleuze, quando ele faz uma referência ao Simondon, que na verdade é um conceito do Simondon, que se chama individuação, e eu queria perguntar se você conhece esse conceito, se ele tem aproximações com o conceito de individuação do Jung, porque pelo que eu entendi, essa individuação, nesse sentido mesmo, de se fazer indivíduo, desde... ... ... ... ... ... E eu acho que você já falou um pouco disso, mas eu não sei se tem uma relação com esse conceito mesmo, com o nome e individuação, e aí se você puder explorar um pouquinho mais isso, eu agradeço. Acho que é isso. Eu sei o bastante a respeito para ser capaz de dizer algo útil, É claro que é uma ideia que remonta a cem e centenas de anos, isto é, todas essas filosofias e religiões apresentam algum princípio de individuação, práticas conceitualizadas em diferentes modos e tipos. E Jung tem o seu próprio modo de pensar a respeito disso. Eu não sei se eu posso falar algo sobre o Simondon, mas tem alguma coisa na sua abordagem que você acha particularmente interessante, Patrícia? Tem algo sobre como o Simondon fala sobre a individuação que você acha que... Na verdade... Nas suas referências você encontra no Deleuze esse conceito de individuação, que eu vi em um texto, em um artigo que relaciona a Simondon com Deleuze, é um texto de filosofia, até posso compartilhar o link aqui, mas eu queria saber se o Deleuze usa esse conceito para a gente fazer mais diálogos. ...this concept, so to have more dialogues, so to make it more possible with a dialogue with the concept of Jung. Então, eu acho que muitos de Deleuze fala sobre isso é aplicável para a ideia de individuação, então, quando ele está falando sobre becoming, ou quando ele está falando sobre o corpo sem organs, ou todas essas coisas diferentes, eu acho que podem ser aplicadas para Jung's ideia de individuação. Então, eu acho que eles nos ajudam a amplificar o conceito de individuação em um framework Jungian. Esse é realmente o meu interesse. Então, meu interesse é pegar as ideias de Deleuze ou de outras pessoas e aplicar as ideias básicas da psicologia analítica para que a gente possa pensar de forma mais abrangente sobre a individuação. Então, por exemplo, se nós pensamos, isto é, as últimas textos que eu coloquei aqui no texto, o que ele fala sobre o que ele fala sobre o devir e o que ele fala sobre a diferença intervenindo ativamente. Todos são aspectos da individuação, de diferenciação. Jung fala que a diferenciação é, talvez, o método, a ação principal que promove a indivídução, Então, Deleuze é só full de formas de pensar sobre a diferença, e formas de pensar sobre como podemos chegar a algo que é novo. Então, se você está pensando na individuação, como algo que tem a ver com se mover para frente, descobrindo novas formas de consciência, novas formas de se relacionar, novos tipos de agir, etc. Então, isso é individuação. Eu acho que Deleuze tem muito a falar sobre isso. Acho que tudo que ele fala é sobre reconhecer o novo, como não ser pego pelo antigo, como não ser pego pela repetição. Então, isto é, ele vê todas essas oportunidades das novas situações. Então, eu acho que Deleuze tem muito sobre a individuação, mas talvez não do mesmo tipo, isto é, dessa forma muito direta. Deleuze tem muito a falar sobre a indivídução, mas talvez não do mesmo tempo de pensar sobre a indivídução. Posso falar, Lu? Posso falar, sua vez. Bom, boa tarde. Quero agradecer ao Tiaços por nos dar essa oportunidade de ouvir o professor David Henderson. E quero dizer que esse tema é muito caro, faz alguns anos que eu estudo Deleuze, além de Jung e tal, e acho que, inclusive, demorou um pouco. Acho que nos últimos 20 anos tem surgido esses trabalhos, pensando esses dois campos aí, de forma, digamos, simultânea. Eu citaria o trabalho do professor Christian Kerslake, que é impressionante, é muito interessante. Do Paul Bishop também, e agora o livro, o seu livro, né, professor, que o Marcos Quintal já nos mostrou aqui, né? Então, eu queria fazer duas perguntas, uma delas mais clínica e outra um pouquinho mais teórica, né? E vou fazer rapidamente isso para não ocupar demais o tempo, né? Com relação ao encontro teórico da teoria, de vários aspectos da teoria Jungiana com a teoria do Deleuze, do Deleuze e Guattari, e me parece que é um encontro muito frutífero e, por muitas vezes, é mais fácil do que parece, inclusive. As coisas, de uma forma impressionante, encaixam, né? Como encaixaram na sua fala aqui, né, professor? Nós podemos encontrar algumas coisas, como vimos hoje e como podemos ver no seu livro. Mas vamos para o campo clínico. A esquizoanálise, né, o antiétipo e a esquizoanálise, que é um livro muito intenso, pós-68, onde há essa proposta, digamos, da constituição de um tipo de prática clínica, né? Mesmo que difusa, mesmo que não seja exatamente a proposta da constituição de uma escola e tal, né? Bem, entre tantas outras coisas que Deleuze e Guattari falam, eles fazem, eles têm muita desconfiança com as noções de metáfora, de símbolo, de imagem, né? E de qualquer mediação do inconsciente com relação ao campo social, né? Então, para eles, o inconsciente investe diretamente os sócios do campo social e, em princípio, não são necessárias ou desejáveis essas mediações pela metáfora, pela imagem, pelo símbolo, né? Eles buscam o que eles chamam de literalidade, uma literalidade. Eles procuram o que eles chamam de literalidade. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como, se é possível, se tornar compatível com essa Jungian e post-Jungian clínica? Com essa proposta, digamos, esquizoanalítica que pede, clama por literalidade e mesmo os conceitos deleuzianos que parecem metáforas, a gente sabe que a intenção de Deleuze é que eles sejam, de alguma forma, literais, nesse sentido de literalidade. Quando ele fala de máquina de guerra, por exemplo, ou máquina abstrata, ou risoma, a ideia é que isso não seja exatamente uma metáfora, né? Mas que seja algo que tenha um certo caráter de imanência, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é mais, acho que é mais tranquila. O senhor acha correto ou interessante, ou pelo menos coerente, chamar o inconsciente Jungiano de um campo de multiplicidade virtual, pegando aí a leitura que Deleuze faz de Bergson, o inconsciente Jungiano pode ser chamado de um campo virtual de multiplicidades, ou um campo de virtualidade, um campo de multiplicidades virtuais ou um campo virtual de multiplicidades? É isso, obrigado. That's it. Thank you. Sorry for taking so much time for the question. Bom, eu acho que muito do que Deleuze e Guattari disseram sobre a psicanálise, eu acho que realmente o alvo era Lacan e Freud. Eu não sei, não conheço muitos lugares onde ele estivesse colocando Jung como alvo. Então, nós podemos dizer, isso é o que eu estou pensando no momento, nós poderíamos dizer que quando Jung afirma que ele é um empírico, e que ele fala que a fenomenologia a considera a psique como sendo real, e que isso é um tipo similar de declaração, isto é, ele está dizendo que a psique, que as imagens e as forças psíquicas não são metáforas, eles são, na verdade, potências, poderes, energias, são, na verdade, estruturas. Então, nós podemos falar sobre símbolos, metáforas, etc., mas Jung parece estar, quer dizer, uma forma de pensar Jung, é que ele é bastante materialista, num certo sentido. Isto é, ele está tratando a psique como sendo algum tipo de fato, isto é, que a psique é algum tipo de máquina. Então, eu realmente não acho que quando Jung fala, por exemplo, sobre o complexo, que você está possuído por um complexo, isso não é uma metáfora. ou como a pessoa psicótica está sendo possuída por um self-arquetípico, e pensa que Cristo, isso não é uma metáfora. Eu acredito que para Jung, isso é uma espécie de um fato, eles estão falando desses fatos da melhor maneira que eu posso. isso é, eu acho que o que ele faz, ele não está tratando esses fatos como algum tipo de símbolo, no sentido freudiano. Ele não está dizendo isso é o símbolo de alguma outra coisa. Jung não está dizendo isso, ele está dizendo isso Então, eu não sei se isso pode apontar para algum tipo de simpatia entre Deleuze, Guattari e Jung. Mas como eu falei no início, muito do que eles falam sobre estar em análise, Jung, sobre psicanálise, era mais mirado em Freud e Lacan, e não Jung. Quer repetir a pergunta, Norice? O que é que o Maurício pensa do que eu disse, Maurício? Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo Jung materialista, professor, porque eu acho que é uma via bem interessante, filosoficamente, para abordar o Jung, quando ele justamente trata desses fenômenos, e acho que o que o senhor falou agora vem na direção desse entendimento, e claro que é o materialismo. que inclui a concepção de Bergson, que inclui a ideia de virtual e atual. Eu acho que isso o Christian Kersley explica muito bem no livro dele, e é de uma grande ajuda para entender isso. No livro do Sonu Shandasani, ele conta lá que Jung e Bergson nunca se encontraram, porém, parece que nutriam alguma admiração pelos trabalhos um do outro. Não sei se é isso mesmo, mas de toda forma, gostei muito da sua resposta, muito obrigado. Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que é possível sim, de alguma forma, fazer essas clínicas conversarem, e acho que as críticas de Deleuze e Guattari realmente, o objeto principal era como o senhor mesmo disse, Lacan e Freud, eles estavam ocupados com isso naquela época, e menos ocupados com Jung, infelizmente, poderiam ter dedicado algumas páginas a mais e mais diretamente. Muito obrigado. Lucy Regis. Boa tarde. Gostei muito da sua fala, David. Tem um texto de Deleuze que chama O que dizem as crianças? E é uma concepção cartográfica de deslocamentos, trajetos e devires. Como podemos ativar mais essa concepção na clínica, como crianças que se desvenciliam de pontos que prendem, e como você falou, desmantelando-se também como terapeutas? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. O que você está falando sobre as crianças? Eu vou repetir. Tem um texto de Deleuze, não sei se você conhece, que chama assim, O que dizem as crianças? Que ele fala muito dessa concepção cartográfica, de trajetos, de afetos, dos devires. E você trouxe muito essa ideia do desmantelar-se do paciente. E aqui eu te faço a pergunta sobre os terapeutas, que já vem com muitos conceitos prontos, mas que eles também podem se desmantelar nesse processo clínico, para não estarem nesse lugar de suposto saber. Então, é mais ou menos isso. Ok, muito obrigado. Bom, eu estou realmente muito interessado no hipotético. Meu doutorado é sobre os elementos hipotéticos na psicanálise de Jung. Então, eu acho que o hipotético é o não saber. Como que o terapeuta não sabe? Na verdade, há uma longa discussão na filosofia e na teologia sobre o não saber. E há muitos modos de pensar sobre o não saber. Na filosofia e também na antologia. Pode ser muito útil para os psicoterapeutas, porque eles normalmente não têm ideia do que é não saber. No treinamento, na supervisão, os supervisores devem dizer Ah, bem, você não sabe ainda e assim por diante. Mas eu gostaria de dizer que Paul Simon tenha uma música que tem cinco maneiras de viver o seu amante. Pelo menos 50 maneiras de não saber algo. Então, algo muito sofisticado sobre o não saber. Então, eu acho que deve ser parte de todo treinamento realmente estudar todos os tipos de não saberes que existem na filosofia, na teologia. Então, os terapeutas possam se sentir mais em casa com o não saber. Mais confortáveis. Então, se vocês observarem, por exemplo, a psicanálise. Muitos psicanalistas, inclusive Bion, usou a ideia do Kitz, do poeta Kitz, sobre permitir as coisas. Esse modo particular em que ele expressou isso, apareceu na literatura em torno dos anos 70 e depois é usado por todos. Quer dizer, agora parece ser a única forma de falar sobre o não saber. Quando, na verdade, tem tantas diferentes formas de não saber. Eu acho que, na verdade, Jung tem muitas mais formas de pensar no não saber do que a maioria dos psicanalistas. Então, acho que vale a pena olhar, estudar as obras completas de Jung e tentar identificar como que Jung está tentando, de certa forma, manejar, administrar a ignorância. Eu gosto de falar, por exemplo, é a ignorância do analista que permite que o paciente tenha uma vida. Então, se você puder ser ignorante da forma certa, abre um espaço para o cliente. Mas, por exemplo, Nicholas Kuzak-Yung se interessava muito, ele falava sobre a ignorância apreendida, isto é, você aprende como ser ignorante. Então, como terapeutas, quanto mais velhos, mais eles deveriam aprender a ser adequadamente ignorantes. Então, pacientes e os clientes possam, então, falar livremente sem ter, sem se sentirem impedidos, de certa forma, pelas ideias do analista. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lucy. Marta Chagas. Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer a palestra, que foi muito boa. E eu queria fazer uma pergunta, assim, mais da prática mesmo, né? Então, assim, como você falou, a imaginação não é como chave para acessar o inconsciente. Assim, você pede para os seus clientes imaginarem, você os convida à imaginação. Quando você citou aqueles sonhos, né? Que você achou, assim, muito interessantes, mas, assim, você conseguiu, não sei, você chamaria eles a imaginar, né? O que mais estaria nesse sonho, né? Quais outras expressões? Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Então, eu estaria focando no conteúdo do sonho. Eu acho que o David Miller, da universidade, ele diz que a imaginação não é algo no espaço. A imaginação é o espaço onde as coisas podem acontecer. Então, a imaginação não é uma imagem, um sentimento, uma obra de arte. É a possibilidade de ter todas essas coisas. Então, eu acho que o analista precisa ter acesso a esse espaço. Esse espaço imaginativo, que é o espaço da possibilidade. Meu sentimento pessoal é que, geralmente, os junguianos estão muito preocupados com o conteúdo. Que é o conteúdo é tão fascinante. Nós podemos ficar alinhando, olhando para a cobra, todos os tipos de diferentes cobras. O que as diferentes cobras fazem, o que representam, o que elas fizeram ao longo da história, tudo bem. Mas, eu acho que o mais importante é que o cliente ou o paciente encontre na própria mente a capacidade para a imaginação. Não encontrar o significado do conteúdo. Porque a vida é cheia de conteúdos. Tudo. Na verdade, o que está em torno de nós tem diferentes coisas que nós podemos pensar e que nós podemos fazer alguma coisa com isso. Mas, a coisa é encontrar nas nossas mentes um lugar a partir do qual nós podemos encontrar essas coisas. De onde nós vamos ouvir sobre essas coisas. Com os quais nós podemos dialogar. Isso é um grande desafio para a nossa sociedade, porque é muito complicada, tem muitas exigências. Como que você pode encontrar em você mesmo, um espaço na sua mente, um espaço no seu coração, no seu corpo. Onde você pode, eu diria, encontrar que seria esse espaço da imaginação, onde você pode permitir que essas coisas estejam e vivam. Eu não sei muita coisa sobre isso, mas como na ideia de Platão, que é a ideia de Cora, que é o espaço original. O espaço na qual as coisas podem aparecer e acontecer. Acho que o espaço analítico é algo parecido. É um espaço no qual as coisas podem acontecer, podem aparecer. E o terapeuta, acho que é o guardião desse espaço. Mais do que ser um guia para diferentes processos. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, responde sim. Ou se faz sentido. Muito obrigada. Obrigada, Marta. A Mônica escreveu uma pergunta aqui no chat. Mônica, quer fazer a sua pergunta? Eu acho que na realidade ele respondeu a minha pergunta na pergunta da Marta. Ok, tá bom. Então, acho que estou super satisfeita. Tá ótimo. Obrigada. A pergunta é do Hugo Moraes. Olá, olá. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Thiago e ao David. E a minha pergunta talvez seja um pouco redundante, até porque eu não conheço muito o Deleuze. Mas pelo que você coloca aqui, parece que o Deleuze dá muita importância ao Novo. E aí me vem em mente essa relação do Novo e o Antigo, como símbolo da própria psicologia analítica. E aí eu gostaria de saber se esse Novo no fundo não se trata, pensando até mesmo em comparação com a perspectiva mais platônica, não trata de um retorno também, de uma espécie de eterno retorno. Pensando até mesmo nesse sonho que você trouxe sobre o Peixe, que o paciente vê o pai dele ali dentro daquelas imagens. Então eu gostaria de saber se esse Novo no fundo não é uma nova configuração desse antigo, desse padrão antigo de comportamento. Sim, eu sei que as pessoas veem dessa forma, mas eu não vejo que essa abordagem seja muito frutífera. Eu acho que é um modo de pensar nas imagens arquetípicas, nos arquétipos, mas não é um modo muito eficiente para o sujeito histórico, para ele levar a sua vida. O sujeito histórico precisa olhar para o futuro, eles precisam fazer o que é exigido para o futuro, para o futuro deles. Então, mesmo que as coisas que eu esteja interessado, que eu quero fazer, etc., mesmo que eles tenham uma ressonância com o passado, com o arquétipo, etc., de certa forma, eu posso dizer, bom, e é daí? Eu não sou um homem arcaico, eu não sou a origem de todos os seres, eu sou apenas eu, David Henderson, em Londres, tentando viver minha vida da melhor maneira possível, entre agora e até o momento de eu morrer. Então, minha maior preocupação é como fazer isso de uma forma imaginativa, como estar vivo em 2020 e estar nas relações que eu estou, fazendo as coisas que eu estou fazendo, como fazer isso de forma que sejam vivais. Então, como Jung diz, tudo o que a gente faz está num contexto. Parte do contexto de ser David Henderson é que eu venho de uma família, de uma cultura, de uma história. Eu sou parte, se você quiser chamar de civilização, pode chamar assim, quer dizer, faço parte de uma civilização. Então, esses são os contextos, esses não são os pontos de onde eu posso exercitar o meu mundo, meu trabalho, minha imaginação e tomar as minhas decisões. Então, o passado está claramente ali, presente, mas nós precisamos seguir adiante. O passado é muito importante para mim. Por exemplo, eu tenho um bisavô que lutou na guerra civil, ele lutou numa milícia na Pensilvânia contra os confederados, contra os escravos, etc. Então, para mim, é muito importante, porque eu acho que Donald Trump é apenas a continuação dos federados. Mas, digamos assim, é um inimigo da minha família, digamos assim. Então, essas são coisas importantes para mim. Mas, não são a solução para a minha vida. Quando eu estou falando de solução para a minha vida, eu estou falando de o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a um dia, como eu vou falar com a minha parceira, com a minha parceira, que eu estou pensando de forma muito mais imediata, eu gosto do que Deleuze aponta quando ele fala que permitir que as diferenças intervenham ativamente. Entre as palavras, permitir que a gente seja perturbado pelas demandas do presente, pelas demandas do agora. Nós temos, claro, o passado para o qual nós podemos nos dirigir, claro. Mas, por exemplo, Junga fala algo em algum lugar, algo do tipo, que a religião tem a ver com o retorno original, eu realmente não compro isso. Eu acho que a religião tem a ver com descoberta, descoberta de significado na história. Isto é, que nós somos parte da história. Como que a gente engaja na história? Por exemplo, nesse momento, como nós engajamos com a pandemia, com o racismo. Quer dizer, tem tantas coisas as quais nós podemos nos engajar e como fazer isso de modo significativo. Então, eu tive um pensamento no verão, isto é, eu não sei como é no Brasil, mas em Londres nós temos uma influência muito grande dos kleinianos. Os kleinianos são muito interessados nas limitações, quer dizer, eles precisam ter os próprios espaços, espaços limitados de pensamento. Mas o que nós precisamos é pensar em como que nós achamos que a psicanálise pode entrar em ação. Como nós usamos as ferramentas da psicanálise para decidir o que é significativo para a ação. O que seria uma ação que seja ilusória, uma ação que não seja uma repetição. Quer dizer, nós temos ferramentas em psicanálise e na psicanálise que nos ajudem a pensar que nós podemos ter novas respostas para as coisas. Então, eu fico feliz que o passado esteja no passado. A minha preocupação está com o agora, com o hoje. Agora a gente volta para o Marcos, então, para as duas últimas perguntas, para a gente encerrar. Marcos, está aí? Bom, David, queria fazer duas perguntas rápidas, mas de respostas difíceis, eu imagino. A primeira é, como você sente a receptividade da comunidade junguiana a essa aproximação do pensamento do Jung a filósofos da diferença ou a filósofos contemporâneos? Como é que você assiste a comunidade junguiana diante do teu trabalho? Segunda pergunta, em 1970, Michel Foucault falou que um dia o século seria Deleuzeano. A gente pode pensar que um dia o século será Junguiano? Bom, eu acho que a maioria dos junguianos não sabem nada de Deleuze, é claro que eles não ligam muito. Então, por exemplo, para mim é incrível que o livro do Deleuze, sobre o inconsciente, que já tem mais de 20 anos, não foi revisado por nenhuma publicação junguiana. Eu acho que isso é realmente incrível. Eu fico pensando que talvez eu tenha que fazer isso, mas eu não acho que eu seja um especialista suficiente para fazer essa revisão de forma apropriada. Qual é o livro que você está se referindo, David? Não, 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 Deleuze é Kerslake. Deleuze é Kerslake. Deleuze e o inconsciente. E não é do Deleuze, é sobre Deleuze e o inconsciente. Então, por exemplo, o Christian Macmillan, talvez seja a pessoa que saiba mais sobre a relação de Deleuze e Jung, Christian Macmillan, mas eu acho que no momento ele não está trabalhando nisso, ele está fazendo outras coisas. Eu acho realmente que Deleuze é o filósofo para Jung, se você quiser um filósofo que ajude você a pensar sobre Jung, eu acho que Deleuze é o filósofo para isso, mais do que outras pessoas, até que ele mencionou, que Jung mencionou. Mas eu acho que estamos muito no início dessas aproximações, não é um campo desenvolvido, digamos assim, em termos de pesquisa no momento. Eu gosto muito de Deleuze, não conheço o suficiente, preciso ler mais. Eu não sei se Deleuze ou Jung seriam os homens do século XXI, na verdade não sei, isso para mim não importa muito. Isso, eu realmente gostei muito da nossa discussão, me fez pensar em tantas coisas e também ver que Deleuze eu ler tantas outras coisas, gostei muito disso. Mas o que Jung realmente pensa, ou para o mundo, realmente não sei, não tenho nada muito interessante para falar, eu tenho meu trabalho a fazer. Como que tudo isso se junta em um grande quadro, eu realmente não sei. Eu realmente não sei se eu tenho conhecimento suficiente para afirmar que Jung seria o homem do século XXI. Não tenho realmente investido nessa ideia. Obrigado, David. Obrigada. Obrigada. David, muito obrigada pela sua vinda ao Tiassos. Marcos e eu agradecemos imensamente. Foi uma tarde de muitas perturbações que a gente vai levar para o fim de semana e muito obrigada por isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua calma e pela sua tranquilidade em responder as nossas questões. Foi excelente mesmo. Fica à vontade se quiser falar alguma coisa para encerrar. Agora a gente vai terminando. Obrigada pela hospitalidade. Obrigada pela hospitalidade. Obrigada pela hospitalidade de vocês, obrigado por me ouvirem, obrigado pelas perguntas. Talvez um dia eu venha no Brasil, quem sabe, um dia eu vá para o Brasil. Eu espero que todos fiquem seguros, permaneçam seguros enquanto estamos enfrentando tudo isso. Obrigada pela hospitalidade. Ok, é... 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 Bye-bye. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.